Este meu universo caipira Desde cedo comecei a cantar Foi até no lamento de um peão Que um berrante pude repicar Estudando na escola da vida Tirei pés o vestibular Vi que todas as marcas de amor São difíceis de cicatrizar Fugindo da solidão Mantendo a tradição Sempre vou estar Sou caboclo e sou feliz Roceiro no interior Roço de um franguinho na panela Pescaria também do valor Quem ouve o doutor ou caipir Ou até caipir a lavrador Valoriza o caboclo do mar E o pequeno médio agricultor Pela honra de glorificar Eu sempre vou cantar O poder do Criador Minha viola é a mesma de sempre Meu estilo nunca vou mudar Só mudei o assunto das letras Nosso mestre é preciso louvar Por o louqueiro, mana e pagode Pro povão sempre vou cantar Pros fãs que me admiro Meu respeito nunca vai faltar Moda boa sem apelação Se não tem palavrão Sempre vou cantar 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 Sempre vou cantar